Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a abertura de caixa da vitrine 3, a semana 11, sim, a terceira semana do vitrine 3. E ela veio recheada de muitas coisas lindas e já estamos aqui, gente, com a nossa camiseta padronizada, tá, Paué? Depois desse evento maravilhoso, que foi muito, muito bom, muito bom mesmo e acrescentou bastante, muito conhecimento, muitas novas estratégias e fora assim, a emoção que foi muito grande. Eu fui sorteada entre várias pessoas, eu fui sorteada, Deus sempre ali me abençoando, porque eu sempre sou sorteada, né, gente? Todo mundo sabe disso, você quer ir da minha equipe, é assim ou não é? Então, gente, muito gratificante, muito, muito bom. E uma amiga, uma menina aí dos grupos que eu faço parto, uma amiga minha que eu faço parto aí de vários grupos, né, ela colocou assim, Isabel, o que eu achei lindo foi que você postou fotos com todo mundo, com os famosos, com os que ninguém sabe quem é, a Marina, a consultora de Marina, que é lá do Mato Grosso, só que é da cidade da filha dela. Ela disse que é uma menina maravilhosa, que é uma menina muito boa, muito atenta, muito atenciosa, a Paloma, né, no caso. Eu postei foto com ela, eu não sei nem quem é Paloma, viu, gente, mas por ela conhecer a minha cliente, né, Marina também é, Marina também é minha cliente, postei foto com ela, consegui postar foto com os famosos, Alana Barreto, Jana, Gabriel de Alencar, Fred do Mão em Casa e agora, ele falou até com a esposa dele, olha, estão aqui lembrando de você, e ela postou nos stories dizendo assim, olha, quem quiser tirar uma foto com o Fred, retira que eu vou repostando. Então, assim, gente, ela falou assim, Isabel, você tirou foto com famosos e com pessoas normais também. Enquanto eu tô vendo os stories, ela não falou de quem, porque ela foi bem insensata, né, enquanto eu tô vendo pessoas aqui que só está repostando quem está postando alguma coisa com elas. Então, assim, cada um que sabe de si, né, gente, cada um que dá o seu melhor e a gente é o que é e ponto, acabou-se. Eu sou assim, não poderia, eu, primeiro, nem sou famosa, né, mas, assim, a minha alegria foi tão grande, tão grande, que eu tinha que postar tudo que eu tava fazendo lá com todo mundo, né. Então, aqui, a minha gratidão, principalmente aos meus clientes, aos meus amigos, à minha família, a você que é aí do grupo, que ajudou a Isabel a participar desse evento meu, muito obrigada, viu. Então, gente, vamos lá pra o vídeo de abrindo caixa da semana 11, vitrine 3. Gente, eu vou prender o meu cabelo, porque tá muito, muito calor. Tá bem calor aqui, 8 e 10 da manhã, mas já tá calor, vocês acreditam? Então, eu vou prender meu cabelo aqui rapidinho pra gente começar esse vídeo. Então, vamos lá. Ficou muito legal, não, mas vai assim mesmo. De incentivo, gente, eu não lembro, eu acho que era esses com 389, eu acho que é tipo assim, você conquistaria esse salário. Gente, deixei minha unha em São Paulo, viu, a unha ficou lá. E o interessante era as meninas disseram, mulher, eu não tô acreditando não, que minha unha vai ficar e eu vou. Aí as meninas faziam, se você quiser continuar procurando aí, pode ficar à vontade. A bagunça lá no quarto. Então, gente, voltando um pouquinho, agradecer também a Mara Cabral e a Amanda Medeiros, que foram assim, meninas maravilhosas comigo. Pessoas assim, do bem, muito trabalhadoras. Mara é uma amiga de infância, assim, porque desde criança, eu a conheço, só que a gente nunca teve uma aproximação. A gente era vizinha, assim, morava próximo, mas a gente nunca foi próxima. Aí ela diz, Isabel, eu não sei de onde é que eu lhe conheço, porque eu sei o seu nome. Eu tenho sete nomes, né, ela sabe os seis, que era o de solteira. Então, eu devo ter tido alguma aproximação com você, ou então com alguém que me conhece, né, Mara, que sabe o meu nome. Então, minha gratidão também a vocês, viu, menina? Vocês foram assim, tudo de bom na minha vida. Porque, meninas, vocês sabem como eu sou, né? Deixo a carteira no lugar, deixo o celular, deixo a bolsa. E a Amanda fazia, é isso aqui, você vai deixar, vai ficar, é. Fazia, vale a meu Deus, Amanda. E assim, na hora do avião que eu passei, mas elas me ajudaram muito, em tudo, gente, em tudo. Então, gratidão, viu, meninas? Então, vamos lá, de incentivo mínimo, você conquistaria essa pecinha aqui, que é maravilhosa, que tem um pezinho pra não escorregar. E nela você pode guardar, gente, N coisas. Pode ser um resto de tomate, de cebola, pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser café solúvel. Então, entenderam? Então, isso aqui, você quem vai dizer, a sua criatividade e necessidade é quem vai dizer o que é que você vai fazer com ele, tá? Eu acredito que o incentivo de 770 tenha sido essas duas peças. A tigela batedeira de 2 litros e de 1 litro. E o plus foi a de 3 litros. Gente, essa cor tá muito linda, veja aí, olha. Vejam aí, gente. É muito linda mesmo. Isabel, pra que serve a tigela batedeira? É pra gente pegar uma batedeira elétrica e bater dentro dela? Não, gente, não é. É porque ela funciona como uma batedeira manual. Então, você coloca as coisas aqui dentro e você mesmo, olha. Ela já tem essa pegazinha aqui, que é bem prática, pra você bater. Então, você pode fazer um moço, você pode temperar um peixe, você pode temperar um frango. O peixe eu não sei muito bem, porque o peixe talvez se desfaça, né? Um bife de carne de boi, então, aí fica a seu critério, tá? O que você vai poder fazer com elas. Então, elas estão muito lindas. E o plus também acompanhava esses corredores indispensáveis. Gente, eu amei essas cores. Muito, muito lindas mesmo. Lindas demais. E tudo isso que eu já mostrei, já está vendido a minha cliente Naninha. Naninha. Então, Naninha, suas coisas chegaram. A compra entre amigas dessa vez foi de Tati. Tati pediu esses potinhos de páprica e chimichurri. Isabel, qual é o benefício desse potinho? Gente, o seu tempero nunca vai ficar úmido. Ele vai ficar sempre sequinho, soltinho. Então, olha, se você quer um tempero sempre soltinho e sequinho, está aqui, olha. O potinho de tempero, que é muito, muito bom. Ela também pediu, gente, essa tigela Murano, de 1.3 litros. Eu gosto de tigelas Murano, gente, pra guardar frutas. Eu acho que a conservação das frutas nela fica bem boa. Quando eu corto, então, tipo, pra você colocar umas maçãs, também dá certo. Umas peras. Essa tigela Classic, que foi lançamento no vitrine passado, de 1 litro, ela também pediu. Eu acho bem bom ter pecinhas assim de 1 litro. São bem úteis, pelo menos pra mim são. E tem essa criativa de 3 litros. Olha a cor aí, gente. Que cor mais linda. Muito linda. Aqui tem essa pega aqui pra ajudar você a manusear o seu... Na hora de preparar o seu alimento, tá? Ela é um pouco rústica por dentro, olha. Fosca por dentro, pra evitar de arranhar, né? Evitar arranhões. E ela é uma peça de preparação. Pra você preparar um bolo, pra você preparar uma massa. E esse tamanho aqui é muito bom pra preparar um bolo, né? Porque é um tamanho assim que vai ficar... A massa vai ficar à vontade. Não vai ficar aquela coisa que você... Ai, vai derramar, vai derramar. Então, a escolha dela, pra mim, foi bem boa. Nessa peça aqui, viu? Fora a cor, né, gente? Que é perfeita. Ela também pediu, gente, essa eco da Minnie. Minnie, olha aí que eco linda. Eu acho bem linda, gente, as coisas da Minnie. E teremos novidade da Disney, viu? Ai, minha filha, vocês aguardem. Lá no evento, a gente não podia filmar essa parte. Mas vocês aguardem lá, que vocês vão ver. Quanta coisa perfeita e linda vai vir nesses vitrines da Disney. Então, veja aí. Essa é uma eco de 500ml quadrada. Bom, porque dá pra você colocar uma do lado da outra, uma em cima da outra e empilhar, viu? E não vai rolar, né, no caso. Ela também pediu, gente, essa toque mágico. Perfeita, bem lindinha. Vamos aproximar um pouco mais. Bem lindinha. Vejam aí a decoraçãozinha. Toque mágico é uma peça que você, pra abrir, ó. Você faz assim, certo? Põe a mão no meio e puxa. E pra fechar, você só é clicar no meio. Pronto, fechou. Clicou aqui no meio, ó. E tem esse círculo aqui, exatamente pra isso. Então, pra fechar. Ela também pediu, gente, esse Refri Fresh. É Refri Fresh, gente? Deixa eu me certificar aqui. Refri Fresh. Ela pegou duas unidades dessa de... 300 ml. Então, ela pediu duas unidades dela. São pecinhas boas, gente, pra gente levar à geladeira. Isabel, o que é que eu vou fazer com uma pecinha tão pequena? Gente, se você não quer estragar a comida, essa aqui é a solução. Por quê? Vamos supor. Sobre um pouquinho de arroz. Sobre um pouquinho de uva. Sobre uma tangerina que você não comeu toda, inteira. Então, olha, tá aqui. A peça é essa aqui. Então, pra você não estragar, não jogar fora, a solução é ter uma Refri Fresh, viu, gente? Então, as pessoas acham assim, não, peça pequena, não vou fazer nada. Mas pra mim, Isabel, são muito úteis. Muito úteis. Depois que eu aprendi que a gente não deve jogar fora nada, porque anteriormente, quando eu não tinha, assim, não era muito esclarecida, assim, das ideias, eu... Quando eu ia fazer minhas compras, eu retirava tudo da minha geladeira e jogava fora, viu, gente? Eu lavava a geladeira, toda compra que eu ia fazer, eu lavava a geladeira, retirava tudo e jogava fora, porque era como se não servisse mais aquilo. E a minha vizinha, ela pegou tudo que eu joguei fora, fez uma salada e a gente comeu. Então, eu entendi ali, ela não quis me ensinar, mas eu aprendi ali com essa atitude dela que a gente não deve jogar nada fora. Eu disse, meu Deus, que loucura essa minha. Você jogar uma mão porque tá uma partezinha mais madura, ou então murchou um pouco numa parte e a outra tá bom. Você jogar ele inteiro fora, não tá certo. Então, eu aprendi com ela ali. Então, eu gosto dessas pecinhas aqui porque sobrou um bife, eu coloco uma pecinha. Eu só jogo fora se o bife estragar. Se ele estragar, eu jogo fora. Mas se não estragar, às vezes complementam um jantar, uma coisa pra alguém, né? Então, pronto. Ela também pediu, gente, eu não lembro quais foram... Ela pediu esse kit aqui. Foi ela quem pediu esse kit aqui. Aqui tem carmoída, aqui tem arroz e aqui tem sopa. Então, Tati pediu esse kit. Olha aí, gente, ela casou recentemente. A casinha dela vai ficar perfeita, não vai? Sandra também, a parte da compra entre amigas de Sandra. Sandra deu de presente pra ela. Tati, a menina que cuida de Pietro, o bebê de Sandra. O bebê não, que o menino já é um rapaz, né? Mas é um bebezinho ainda pra gente. Então, tá aí, olha. De Tati, muito linda. Ficou bem linda, né, gente? Essas cores assim, ó. E essa pecinha aqui é de Nayane. Aqui tem arroz, é de Nayane. Uma cliente que trabalha no centro. Não sei nem onde é que a Nayane mora. Mas ela me encontrou também, não sei nem como. E ela é minha cliente, gente, hoje. Kátia me pediu essa eco. Pink. Gente, a semana anterior, eu tentei salvar na semana anterior. Não consegui, não consegui. Vai entender a Tapa Ué como é que funciona, né, gente? A semana anterior eu não conseguia. Eu não conseguia salvar de forma alguma. Nessa semana eu consegui. Como pode? Não consigo entender, mas consegui, graças a Deus. Então, Kátia tá aqui a eco. E minha cliente, Núbia, pediu a da Canjica. Núbia é a cliente da Bistrô, viu, gente? Ela tá montando todo o seu kit da Bistrô. E depois eu quero uma foto, um videozinho de tudo, viu, Núbia? Núbia é a cliente que mora aqui. Um pouco distante, é um bairro um pouco distante. No Van Rosado. Mas é uma cliente maravilhosa. O esposo dela, o filho dela, todos na casa dela são loucos por Tapa Ué. Então tá aqui a caixa de Canjica. Canjica é cremosa. E vamos completar essa sua... Esses seus kits, viu, meu amor? E Leila, amiga de Charlie, que é uma menina que tá lá no meu grupo de vendas. Que Charlie que indicou. Ela comprou a de massa e a da farofa da Bistrô também. Olha, vejam aí que lindas, né? Muito lindas mesmo. Jaqueline, gente, me pediu uma pecinha dessa daqui, olha. Que veio bem linda. Do coelhinho da Páscoa. Então já veio antecipado. Jaqueline me pediu uma. E, gente, agora eu não lembro quem foi que me pediu a outra. Não consigo lembrar e eu não anotei. Ai, Jesus, que dor de cabeça. Então se foi você, deixa aí nos comentários. Ou então bota lá no grupo que foi você que pediu. Em nome de Jesus pra me ajudar. Essa também, eu não sei quem foi que pediu a do chocolate. Eu acho que deve ter sido Maiara essa do chocolate. Se eu não me engano. Mas eu vou verificar direitinho. Acho que foi Maiara quem pediu a do chocolate. Também não lembro quem foi que pediu. Essa do sal aqui foi Tati, o saleiro. Sal Era sal que me faltava. Porque a gente tem o hábito de dizer Era sal que me faltava. Era sal que me faltava. Então veja aí essa frase bem criativa. A abertura dele pra fechar. Rapidinho fecha. Chequinho nele, viu? E Jaqueline também pediu, gente. Jaqueline fez assim, olha. Um pedido coringa. Um pedido muito, muito bom. Ela pediu, gente, as três. O tamper alho, o tamper cebola e o tamper tomate. O tamper tomate e o tamper cebola, eles têm essa mesma aberturinha aqui, olha. Que é assim, que estrava e abre. Então vejam aí. Muito linda, né, gente? As cores. E o tamper cebola também é igual, olha. Abre e abre. Já o tamper alho, ele não tem abertura. Ele é só uma peça de encaixe. Que tem uns furinhos aqui, olha. Pra o alho receber o ar necessário só. Pra poder ele durar por mais tempo, tá, gente? Então essa abertura aqui é necessária pro alho durar por mais tempo. E Tati também pediu um tamper tomate, tá? Igual o de Jaqueline. E Maria, Maria é muito chique, viu, gente? Vejam aí o que ela pediu. A jarra Micro Plus de um litro. Gente, é muito lindo. O policarbonato transparente, né? Vocês concordam comigo? Vocês acham também? Eu acho muito lindo. Já tem a escalinha medidora aqui. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tem escalinha medidora. O peça perfeita vai ao freezer, vai ao micro-ondas. Dá pra você derreter chocolate, dá pra fazer inúmeras receitas, tá? E ela também pediu, gente, aveia e granola da P&B. Maria é uma cliente que faz P&B. Então tava numa promoçãozinha muito boa, muito legal. E ela pediu. Eu pedi também saquinhos pra entregar pedidos. E pedi uma, duas, três, quatro sacolas Gs, né? Porque é sempre bom a gente ter, né? Essas sacolinhas. Maiara também, gente, me pediu dois pentinhos. Então tá aí os dois pentinhos. Duas escovinhas, vejam aí, olha. Que Maiara pediu. E eu pedi, gente, uma, duas, três, quatro pás batedeiras. Que eu acho que era o brindezinho que vinha lá no PDA. Que tava ainda num precinho melhor. Então já peguei umas quatro. Que veio nessa cor. Bem uva, né? E eu pedi dois pegadores de frios. E três mini tigela batedeira. Que veio nessa corzinha. Bem amarelinha, bem lindinha, viu, gente? E isso me rendeu o segundo nível do PDA. Uou! Então vejam aí o segundo nível do PDA. Que é uma tigela de quatro litros, duas de... Duas de dois litros, uma de 1.5, uma de 1 e uma de 550 ml. Que são as tigelas visual. Tigela visual. Então, tá aí. Esse foi o nosso pedido de hoje, gente. Estou aqui muito, muito feliz, viu? E gratidão a você que tá até o final aqui comigo assistindo esse vídeo, tá? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, gente. Beijo.